Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques, estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas para darmos início a mais um programa da nossa série, onde estamos falando sobre as criações mentais, a série de número 8, onde estamos estudando o capítulo 8 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Hoje o nosso programa, décimo segundo, o último programa desta série, tem como tema Vigiar e Orar. Aqui ao meu lado para explanar sobre o assunto, Sebastião Camargo. Eu passei a semana inteira interagindo com o nosso telespectador e permutando valores. Mas não sei se eles perceberam, porque eu não estava fazendo o processo de oração, é de preparação para que essa interação e permuta ocorresse. E da mesma forma, o processo de vigiar. Aí eu fiquei imaginando, eu vigio o que eu já criei, aprimorando esse contexto, ou eu oro planejando criar alguma coisa para que eu possa vigiar no futuro. Mas eu creio que nós, o telespectador, a tudo e a todos os seres a quem agradecemos, vai nos auxiliar nessa compreensão. Eu vigio ou eu oro? Oro ou vigio? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, dependendo do contexto em que nos estamos inseridos. Ou as duas coisas, né? Porque isso que você falou sobre o orar e vigiar, afinal, eu oro para que eu possa ter bons pensamentos, para ter boas criações, mas eu também preciso vigiar aquelas que eu já fiz, né? É, mas aí você acabou de falar do segredinho. Então, eu vigio o que eu já criei. Eu oro para criar aquilo que eu vou vigiar no futuro. Na realidade, o processo, se eu estou começando agora, eu não tenho como vigiar aquilo que eu não criei. Então, eu vou estabelecer um processo, um critério, onde eu vou orar, eu vou arar, eu vou preparar. E a partir desse processo, ou do que eu intenciono criar, eu posso vigiar o que eu intenciono e arar ao mesmo tempo, orar, para criar aquilo que eu estou intencionando. Uma vez criado, agora eu vou vigiar, eu vou cuidar da minha criação e vou continuar criando novas realidades ou criando situações para promover o já criado. Então, é bem interessante. Porque se eu for vigiar, vigiar o que se eu não criei coisa alguma? A partir de que? Em que parâmetros? Porque há pessoas que falam, meu primeiro eu preciso vigiar porque eu posso estar na via pública. Isso é uma maneira bem descontraída de falar. Mas até para estar na via pública, eu preciso planejar estar lá. Então, eu vou orar, eu vou planejar a atitude, a ação, porque ora, dê ação. Então, eu planejei. Agora, em estando na via pública, eu vou vigiar como eu me comporto na via pública, para não ser atropelado pelos carros. Mas, em sentido profundo, o orar vem primeiro. Primeiro, eu crio a situação baseado em alguns contextos que já existentes, ou eu estabeleço o critério para criar algo diferente do que existe no contexto onde estou inserido. Mas eu vou vigiar a partir do momento que eu começo a idealizar, que eu começo a plantar, que eu começo a cultivar, para que ela possa nascer, crescer e florescer. Ok. Muito interessante este tema, este nosso programa de hoje. Então, para a gente dar continuidade a este estudo que já iniciou-se, então, eu convido você a ir comigo, página 308, para fazermos uma leitura. A consciência da responsabilidade nos convida a realizarmos, com a lucidez e o êxito desejados, a tarefa inadiável que há muito nos foi confiada. No silêncio dos nossos mais humildes exemplos, mesmo no diminuto espaço em que atuamos por amor ao Cristo, em plena integração com a consciência cósmica, podemos influenciar, a partir de nossa conduta moralizada, toda a extensão do cosmos interno e, proporcionalmente, o meio externo também. Aí, aqui tem uma citação do livro Saúde, por Miramês. Quando te reúnes com um grupo de almas afins, o éter cósmico que te interpenetra como vida, por bênção de Deus, grava o que pensas e fotografa o que sentes, guardando nas consciências uma cópia e viajando com a outra em todas as direções do infinito, para mostrar ao centro da vida maior o que fazes da vida e pela vida, sendo assim, como negar o que somos? Isso aí, Sebastião. Então, assim, estamos aqui para desenvolver a tarefa que nos foi confiada, né? Mas, de um modo geral, qual seria essa tarefa confiada a cada um de nós? Tem muitas pessoas que ficam confusas, mas o que eu vim fazer aqui? Se a lei suprema é o eterno bem, ou se o eterno bem é a lei suprema, o bem de todos é o eterno princípio, qualquer coisa que eu faça é que vise o bem de todos. Tem pessoas que querem apenas fazer o que amam. Estabelece um critério, estuda, quando vai experimentar fazer aquilo que estudou, percebe que não gosta daquilo que estão fazendo. E quer outra coisa para que ela possa sentir bem naquilo que faz. Nós estamos na contramão da história, nós estamos aqui para amar o que fazemos, seja o que for que precisarmos fazer. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, não importa o trabalho, todo o trabalho é digno, desde que ele contribua para o bem geral. Então, pode ser lavar um banheiro, pode ser varrer uma rua, não importa. Qualquer trabalho é digno. Mas, normalmente, eu quero escolher o trabalho que me dá dinheiro como retorno, o trabalho que me proporcione a ascensão para buscar os aplausos, o reconhecimento, a gratidão, aquilo que me coloca em destaque, onde eu possa me realizar estando por cima de uma situação, ou estando no comando ou gerenciando uma situação. Não importa. Como Paulo de Tarso já identificara, imagine se todos os seres do seu corpo quiserem ser olhos. Quem vai ser orelhas? Quem vai ser braços? Quem vai ser pés? Quem vai ser mãos? Todos são úteis. Então, nesse contexto, para a harmonia do conjunto, todos escolheram fazer alguma coisa. E no nosso país, na nossa cidade, na nossa família, onde quer que formos inseridos, vamos ver qual o meu papel para equilibrar o conjunto. Como filho, será que eu não posso, em meu lar, lavar pelo menos o copo que suja, o prato que como? Será que eu não posso contribuir de alguma forma? Ou será que eu só vim aqui para fazer outra coisa? Então, nós precisamos pensar melhor. O ideal é que estejamos, ou sejamos solidários, fraternos, onde quer que estivermos. Visualizarmos o contexto, o conjunto. O que eu posso fazer para contribuir com a harmonia, com a promoção desse conjunto, desse contexto? Então, eu não vou apenas ser um peso morto para a sociedade no meio onde eu fui inserido. na desculpa que as leis, infelizmente, ao invés de auxiliar-nos na educação de nossos filhos, a cada dia estão complicando a educação de nossos filhos. Porque antes, na minha época, eu comecei a trabalhar com cinco anos de idade. E isso nunca me fez mal. Muito pelo contrário, isso me fez um grande bem. Então, ninguém estava me explorando. A família era muito grande e, se todos não ajudassem de alguma forma, sobrecarregaria alguns. Eu nunca esqueço de minha mãe trabalhando a maior parte do tempo e dormindo no máximo, em todo o tempo que eu a conheci, de duas a quatro horas por noite. Então, aquilo era uma sobrecarga de trabalho em demasia para ela. E nunca esqueci, de outros momentos do meu pai, o tanto que ele se sacrificava, entre aspas, para que nós pudéssemos ter um determinado conforto. E seria um equívoco muito grande achar que só o meu pai e minha mãe teriam a obrigação de nos sustentar. Muito pelo contrário. Porque na vida, tudo trabalha. Não tem nada, em parte alguma do cosmo, que não esteja alguém trabalhando, gerindo uma situação. Quando lemos na Bíblia, os pássaros não semeiam, não plantam, não colhem. Ou melhor, colhem, porque eles têm que comer. Mas é um equívoco, porque há sementes que só nascem e se passam pelo interior de um pássaro. Então, eles plantam. Mas eles não cultivam. Até certo ponto, cultivam também. Porque nós podemos perceber que há muitos elementos que nós vivemos nesse meio. Passamos por incontáveis experiências nos cenários mais rudes da natureza. Plantando como horticultor, depois como agricultor, cuidando, transportando, confeccionando. Incontáveis realidades na área da agricultura e da horticultura, depois da agropecuária, em vários setores da vida. Ou, para ser mais exato, em quase todos os setores que o ser humano possa experienciar. Até chegar nesse momento e saber com consciência que nós devemos ser solidários e fraternos onde quer que estivermos. Não tem como beneficiarmos de uma atitude, de uma ação hoje, se eu não contribuir para que ela existisse ontem. Então, se hoje estou colhendo a situação X, que foi semeada ontem, é uma coisa. Se hoje eu só quero colher sem semear, é outra muito diferente. É muito importante isso que você está trazendo, porque traz bem a nossa realidade, o dia a dia. E acredito que é uma forma de elucidar, de uma forma bem clara, a nossa compreensão. Então, Sebastião, e aqui nessa citação de Miramês, quando ele fala, quando te reúnes com um grupo de almas afins, e aqui ele dá continuidade, podemos então entender esse grupo de almas afins até como um grupo de estudo, que acaba funcionando como um farol que ilumina outras consciências. Então, acaba reverberando isso de uma forma muito grande, contribui então. Exato. Então, nós vemos aqui que quando nos reunimos nesse grupo de almas afins, o éter cósmico, o psiquismo divino, que interpenetra tudo, como vida, ele vai fotografar o que nós pensamos, não é isso? Como bênção de Deus, grava o que pensamos na realidade e fotografa o que sentimos. Então, veja esse éter cósmico gravando o que nós estamos pensando e fotografando o que nós estamos sentindo e enviando uma cópia disso para o macro e, ao mesmo tempo, para dentro. E ainda, após isso, veja lá, gravando nas consciências, em todas, como nós vimos lá na interação hipermuta, na consciência cósmica, uma cópia na consciência de quem está pensando ou nas consciências que constituem a nossa realidade e viajando com outra em todas as direções no infinito. Então, veja a responsabilidade disso. Então, eu estou sendo, cada pensamento meu está sendo fotografado, cada sentimento meu está sendo também fotografado. Agora, eu vou colocar em ambos. Cada pensamento meu está sendo gravado, cada sentimento sendo gravado também. Porque não é só o pensamento que está sendo gravado e o sentimento fotografado. Tudo que nós estamos fazendo está sendo gravado e fotografado simultaneamente. Há uma fotografia e depois um arquivar dessa fotografia. E, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade, nesses grupos de estudos conscientes, quando Kardec, por experiência prática, percebe naquele momento que a mais perfeita reunião de desobsessão estaria acontecendo numa reunião de estudo onde nós estamos conscientizando-nos para a harmonia perante as leis, para adquirirmos a lucidez e para o cultivo de valores morais. E, mais tarde, Joana de Angeles vem estabelecer que, se eu estiver munido dessa lucidez, dessa harmonia e desses valores, cultivando esses valores, jamais o chamado obsessor entraria no meu espaço. Então, naquele momento, encarnados estariam auxiliando desencarnados menos experientes e sendo auxiliados por desencarnados mais experientes. Tudo isso está na codificação que Allan Kardec começou a organizar e espera que nós demos continuidade na expansão desse pensamento, nessa doutrina viva que progride por evolução. Então, quando entendemos essa realidade, que a reparação energética dos nossos corpos fisiopsíquicos e, até certo ponto, espirituais, se dariam também à reposição de perdas fluídicas nessas reuniões de estudos, que a imposição de mão, que nós chamamos hoje de passe, que nós usamos para auxiliar alguém, deveria ser usada somente nas pessoas que perderam a lucidez, que não teriam condição de participar, inicialmente, dessas reuniões de estudo. E, por ignorância, por não recordarmos esses ensinos, e achamos que temos que aplicar passe de manhã, ao meio-dia, de tarde, de noite, e a pessoa nunca muda. Temos que fazer reunião para afastar os maus espíritos e as pessoas nunca mudam. Até quando vamos fazer isto? Sendo que a obrigação é dever de cada um gerir a sua própria condição. É isso aí. Um assunto bastante importante, né, para tratarmos, né? Então, no nosso próximo bloco, a gente entra um pouquinho mais nisso, né? E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser assistir os nossos programas anteriores desta série, assim como das outras séries, é só entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar, arroba tvmundomaior.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Tchau, tchau.